Se enforcou É o espírito dela aqui E aí galera, beleza? Dina tá com vocês com mais um vídeo Estamos aqui, vocês estão ligados que o Michael ele passa por um momento muito difícil ali Na sua vida, onde a sua família amada, seus filhos, sua esposa acaba saindo de casa e indo embora, certo? Foi embora, foi embora, partiu, deixou ele só E como vocês podem ver aí, olha a situação do homem Está bebendo demais Cara, perdeu a noção da situação E enfim, mano, espero que ele consiga aí reatar com a sua família Mas, tá lá, ó, olha aí, olha aí, olha aí Vai dar merda Isso aí vai dar, vai dar alucinações Vai dar um... Mano, vocês estão ligados, né, velho? Vocês estão ligados Enfim, bom Se você joga o GTA V online no PC Precisa de grana Vai aqui na descrição, galera Achei que Mods resolve o seu problema financeiro, certo? Saiu a motoca voadora Saiu a nova base imóvel dos caramba Com míssil E outras coisas mais vão sair aí Se você... A boate E se você está sem dinheiro Para investir nisso daí Achei que Mods resolve para você, beleza? Pacote 750 mil até 20 bilhões Muito bem, tem para a antiga geração Playstation 3 E Xbox 360 Caraca, mano O que está acontecendo, velho? Ei, 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 eita Meu amigo Meu amigo Olha a situação Do Michael, mano Eu vou botar... Ele vai dormir, velho Ele vai dormir Ela está de noite? Ei Ei O que aconteceu? O que aconteceu? Caraca, galera Caraca, onde é... Caraca, onde ele acordou, velho? O que é isso? O que é isso, velho? Onde é que eu estou? Maluco, ele caiu na sala O que ele está fazendo aqui? O que ele está fazendo aqui, velho? Eita Levanta E aí, galera Nossa, ele caiu de novo Agora está na frente da casa O que está acontecendo? Levanta, Michael Caraca, o que está acontecendo, mano? Meu Deus, entrei na casa Caraca, velho Que bagulho doido Olha o Jimmy Jimmy Eles voltaram O que é isso, cara? E está tudo sangrando, galera O que aconteceu com você, Jimmy? O que aconteceu com você, cara? Alguém te feriu? Caraca, mano O que aconteceu com ele? O que é isso? Trace, cadê a Trace? O que essa faca está fazendo aqui, mano? O que é isso? Meu Deus, a luz apagou O que é isso, cara? O que aconteceu aqui, galera? Nossa, mano Caraca, Amanda Eita O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? O que cadeira é essa? Sangrando, mano O que é? O que é isso, mano? O que é isso? Meu Deus do céu, cara Isso Que Cara, o Jimmy Mano O que está acontecendo? Ele me atacou Apareceu no hospital Caraca, velho Que bizarro Ele era um fantasma Vocês perceberam? Galera, eu voltei aqui O que aconteceu, velho? Caraca, lá, velho O espí... O espírito do Jimmy O que está acontecendo nessa casa, mano? Ei, Jimmy Que isso, velho É um espírito Nossa, velho Cadê a Amanda? Quem é essa? É a Tracy Tracy Ela sumiu Ela sumiu Caraca, o que aconteceu, cara? Ei, Jimmy Que? Que? Caraca, mano Amanda Se enforcou É o espírito dela aqui Que isso Meu Deus do céu Corre, galera Corre Corre Caraca, velho Eu tô ali pro céu Que maluquice é essa Mano Que que ele fumou, velho Que que ele bebeu Meu amigo Caraca, velho Amanda tá ligando Michael Você encontrou eles? Acordou Caraca Cadê? Cadê a cadeira? Amanda Caraca Caraca, mano Será que era um sonho? Não Deixa eu ir lá na garagem Caraca, galera Um sonho, velho Meu amigo Cadê a Amanda? Não tá em casa Caraca Que susto Nossa, mano Bom, galera Foi um sonho, velho Espero que vocês tenham gostado E se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Fui E se inscreve no canal